Corro o risco das estrelas, onde se cortar? Gaste todas as idades, pra não se gastar. Faça o que lhe der na telha, e se ela quebrar, não se assuste, porque a gente vai querer dançar. Quando o pano abrir o espaço, pro amor entrar, veja todos os lugares, onde queira estar. Veja todos os perigos, e se atravessar, não esquente, porque a gente vai querer dançar. Dançar uma dança infernal, que o mal não é coisa pouca. E eu, presa por cantar amor, não vou fugir dessa aventura louca. É a luta pra que a coisa fique como está. É que o que pra um é doce, pro outro é de amargar. Viva todos os motivos, dança até queimar. Oh, que se a coisa anda feia, é melhor dançar. Dançar uma dança infernal, que o mal não é coisa pouca. E eu, presa por cantar amor, não vou fugir dessa aventura louca. Dançar uma dança. Dançar uma dança infernal, que o mal não é coisa pouca. E eu, presa por cantar amor, não vou fugir dessa aventura louca. Dançar uma dança infernal, que o mal não é coisa pouca. E eu, presa por cantar amor, não vou fugir dessa aventura louca.